Mano, não sou comentário de um noticiário prévio, tem cinco grupos interessados para desenvolver um área turística em Cerro Colorado. Está para pegar aqui de hotel entre o grupo, dois que têm compromisso e capacidade financeira para pôr cargo a um projeto de magnitude deseada. O grupo está representado pelo abogado Vex, aqui na Aruba. Dois grupos que têm capacidade e compromisso para cumprir com o desejo de hop e tempo cava, de desenvolver um hotel em Cerro Colorado. É representante de um grupo que está procedente de Espanha, que compartilha com nós o interesse grande que tem para ter um hotel na Sunrise City. A nossa comissão, o primeiro contato, é no apreço do mês, e nós começamos a ter mais conteúdo. E agora nós estamos no ponto de compro, como estamos trabalhando para lá, que é um par de hotéis, mais de 22 hotéis, quase 20 mil câmeras. E é um hotel muito lujo. E nós compreendemos que nós estamos trabalhando aqui, e nós tivemos uma certa decisão para decidir que nós vamos seguir o grupo aqui. O grupo mostra que nós temos uma placa para desenvolver o hotel, nós temos o conhecimento, o know-how, a minha estática de construção, que nós temos turcos em-house, arquitetos, e se isso custa muito bom, espero que o San Nicolás tenha um break dentro de corte. A primeira fase está calculado para construir uma quantidade de 350 para 400 câmeras, e isso inclui um shopping center. A primeira fase está custa alrededor de 110 milhão de dólares. Se o governo de Arruba otorga o grupo aqui o permissão, o projeto pode iniciar e acabar de início de 2015. É o desenvolvimento de España tem ampla experiência de indústria aqui. Não tem linha de hotel que se chama Bahia Príncipe, e é Dom Pablo Collection, de uma maneira um high-end, um cinco estreia plus, de linha Bahia Príncipe. Mas tem Grand Bahia Príncipe, não tem diferentes levels. E Grand Bahia Príncipe, na Arruba não tem um 5-star, e é Dom Pablo Collection, é um pouco mais que cinco estreia. E de lo que é uma comprandeta, não que traje é Dom Pablo Collection na Arruba. Isso é o mais luxo que tem. É preocupação taqueda, com tanto o desenvolvimento tomando lugar para o hotel, que é o que acontece com o nosso mercado laboral. Não tem altura, tem restrições que não tem, tem complicações que não tem, ou por isso. E gente aqui, tradicionalmente, sempre usa manpower e material local, que também não tem hotel na Santo Domingo, não tem hotel na Jamaica, na México, na Espanha, na Cânada, em diferentes lugares. Não usa típicamente gente local, certo expertise, não tem 13 Arruba, mas a gente tem que calcular com a Arruba, se não tem que traje, gente que pode traje um hotel de 300 camber, entre 18 e 24 horas, e não tem uma. Mas pensei que não tem que ter acesso a manpower, e esse não está disponível, na teoria, não se tem que negociar com o governo, se não se pode tirar, mas 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 não tem um modelo, no tempo nasce e no turno, mas também, para mim, a Rio, também tem um acordo com o governo, e vai negociar, para ter uma certa quantidade de renda, para tempo corto, como não é para 6 lunes, para 8 lunes, e não vai voltar, para o processo de construção. Obrigado.